Oi, gente. Boa tarde. Pelo rio, olha aqui. Eu tô aqui com a Francisquinha, que ela tá reivindicando algumas coisas. Olha aqui. Tô vendo. O primeiro foi lá em Fortaleza. E você vai fazer o que com esse sapato? Desbotou, minha filha. Irmãs, olha, esse aqui é de novo, é o morro. É, mãe? Ela disse que foi um devidoço, um assinou, que ele queria que ele sentasse a casa dele. Quem falou isso? A dona Irene. Ah, mãe, foi? É. Aí eu falei assim, mas eu não posso fazer essas coisas assim não, porque meu pai não gosta. É, mãe. Não é? É. Ô mãe, você já arrumou a casa toda? Toda, só faltava a casa que tava. Mas você já varreu, já limpou? Já varrei. Eu varrei. Limpou os banheiros? Eu enrodei. Eu lavei aquele, olha, tá vendo aquela criancinha? Sei. Botei ela lá. Ah, que dona Irene, dona Irene. Ela gente, como é o nome dela? Ela tem um nome, não tem? É. Que ela é professora, não é? É. Ela tava na casa dela e tava lá também. Aí eu fiquei assim, eu me sentei numa cadeira, Cláudia, e fiquei assim, sem perma, sem, sem tipo, possisição de olhar, ou de ver, ou deixar, sabe? Agoniada? É, agoniada. Aí eu sentei, sentei, eu olhei, olhei, quando eu acabei de abrir a porta daquela, aquela porta ali de janela. Ahn. A porta da rua. Da rua. Eu olhei assim, assim, aquela rua. Ela senta no sofá com o cabelo molhado. É. Aí eu fiquei, eu fiquei... Esse cucurutozinho, olha. Aí eu fiquei com vergonha. É, mãe. Eu fiquei com vergonha. Aí perguntei pra ela assim, por que que você tá assim tão, tão torta? Torta. Torta, mãe? Não faz assim não, por que você vai ficar doida, por que as crianças não se tocam não. Aí eu falei, olha, Cláudia, olha quanta criança tem aqui. É. Aí eu falei pra ela, ela disse assim, não, não faz nada não, porque daqui a pouco ela chega, a gente não vê e fica triste porque ela também não ficou triste. Que ela não é bom, pra ela é pra ficar bem. Ela queria que eu soubesse e soubesse bem. Mas como é que eu vou fazer uma coisa assim, Cláudia? Não, não pode, né? Não pode, porque você é só uma moça jovem. Isso. Estudante ainda. Isso, foi isso que eu falei. Mas você é professora ou é estudante? Não. Eu não sou professora não. Não? Mas ela trata a gente com carinho. Irene é tico de... olha. Tico de quê? Da tica. A tica? É pra dizer que não é ela. Entendi. Aí, olha, eu vou dizer pra você. Quando eu tava morando aqui na casa da mamãe, eu vi uma professora desse tamanho. Olha, Cláudia, desse tamanho. É, mãe. E ela tava vestida. É, mãe. Com a minha costura, porque você bate por fora, não tem? É, mãe. Aí, quando eu acabei de fazer aquela cultura, eu fiquei três, três, quase três dias, Cláudia. Eu não confiava o que era. É, mãe. Mãe, você gosta de português? Hein? Você gosta de estudar português? Não, eu não faço questão, não. Eu vejo as passeias que tem as coisas direito. Ah. Aí, eu fiquei zoomando. Quando eu olhei pra aquela casa... Você ficou zoomando? Quando eu olhei pra aquela porta ali, que tá na porta, ela veio e bateu na janela... Ó, Carol deu uma iluminada aqui pra mim. É. Aí, ela chegou e disse assim, olha, é melhor você ir pra casa, me informar, porque eu ainda não tenho direito de ensinar nem de fazer. É mesmo, mãe? É. É. Mas, Cláudia, eu não podia nem dizer nem não. É, mãe. Porque eu fiquei triste. Mas, eu quero saber se você gosta de estudar português, matemática ou história? Isso, eu tenho. Mas, você gosta de estudar o que? História? Matemática, história, geó... como é? Geografia. Geografia e terceiro dia de matrícula. Pra ficar na casa da... Português, português. É. Porto rei. Português tem verbo. É, e falta a causa da dona Irene. É. Ela tira daquela fala. Deixa a dona Irene onde ela tá. Ali naquela porta. É, deixa ela. Tenho certeza, Cláudia. Tá bom, tá bom. Será, gente? E ela botou aquela janela, aquela branca, não tem uma branquinha. Aquela branquinha e disse assim, vamos, 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 porque eu tô cansada e eu não quero mais brincadeira, não. É, mas você não vai não, tá? Foi o que eu disse. É, você fala pra ela assim, eu não vou não, vou ficar aqui. Pois foi o que eu falei. Porque ela, Cláudia, ela é mesmo assim... Ela é sua amiga, mas você precisa ficar aqui com a sua filha. É, foi isso que eu disse. Né? Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, triste, Cláudia. Cláudia, eu fiquei tão zombada, zombada, porque eu não sabia... Mãe. Eu não sabia, porque ela tinha uma... olha a professora dela, Dona Irene. Jane Fonda. É Dona Irene. Jane. Jane, Jane. É. Aí depois voltou o Theo. Theo? A gente tem que ir buscar o Theo daqui a pouco na escola. É, foi isso que ela disse que é Dona Irene. O Theo não foi pra escola? É. De vez em quando ela via. É, mamãe. Ela mandava a gente fazer e ela ia lavar. Aí quando foi um belo dia, ela tava sentada na casa da Dona Irene e viu aquelas coisinhas de papel, sabe? Sim. Aí quando eu olhei assim, Cláudia, eu fiquei doidinha. Foi, mãe. Porque olha, tá vendo aquela janela? Aquela é porta. Pois é. E eu vi aquela porta, Cláudia, não deixei sair, não fui pra casa, não fui pra lugar nenhum e o livro continua do mesmo jeito. É. Tá bem, né? É. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu levantei a minha cadeira pra Cláudia, que tudo é simples, né? É. Aí eu levantei a cadeira do que eu tava vestida. Senta, vai. Aí ela disse assim, olha minha filha, vai vestir o vestido na casa, porque você não pode ainda nem falar, nem falar com meu pai. É mesmo, mãe? Foi. Mãe, deixa eu te perguntar, você lembra da tabuada de matemática? Não. Ó, e quanto é 2 x 2? 2 x 2 são 4. Muito bem. E quanto é 2 x 3? 5. E 2 x 4? 4 x 4 são 16. Muito bem. 4 x 8? 3 x 14, 15, 16, 7, 18. E 3 x 8? 24. Ah, entendi. E 6 x 6? 4. 3 x 3 são 4. 3 x 3, 9, né? 4 x 4 são 10. E 3 x 5? 4. 15. São 15. É, são 15. E a outra tabuada é 16. Ah, muito bem. Mãe, olha só. Você lembra das preposições? Me lembro. Ah, antes, após. Vós até de desdeente para paperante, sonha é feito. Eis o cordeiro de Deus no parede de passar. É isso mesmo, mamãe. Eis o cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. É isso mesmo. Acolhei a vossa súplica. Isso. Foi isso. Não é? É. Não é assim que o padre fala? É, foi assim que ele fez e que consertou e que me virou. É isso aí. E a comunhão? Como é que a gente faz? Ele não tem como. Como é que é o ato de contrição? Ele não parou. Não parou. Não. Tava lá. Olha, Claudinha. Tá bom. Aquela porta da sala. Aquela porta, gente. É a porta da sala. Essa aqui. Que faça papel higiênico e a porta. Papel higiênico? Tá ali. Na porta? Na porta. Eita. Aí, quando foi de tardezinha, era assim umas 4 horas. Eu olhei, porque a gente, a gente não sabe, não tem muita esperteza pra eu estar a olhar as pessoas, né? É. Aí, eu acordei, era 11 horas. Hum. Aí, eu olhei assim pra aquela cadeira, aquela. Eu olhei uma cadeira daquela, aí eu olhei assim, eu disse assim pra dona Irene, ela disse assim, vai minha filha, vai dormir na casa da sua mãe, que aqui eu não tenho tempo não. É. Aí, eu fiquei sem graça, né? Aí, ela abriu aquela porta que tá ali, Claudinha. Tá vendo aquela porta? Hum. Aí, quando eu vi ela com aquela porta, aí ela disse assim, vai pra casa, se arrume e vai pra casa, porque eu não posso ficar aqui sozinha, não. É, mãe. Agora, o que é que eu faço, Claudinha? Eu acho que você deve ficar quieta, deixa quieta. Como eu fiz, Claudinha, eu sentei naquela cadeira. Hum. Olha, ela é lamiana, olha, ela é brimpinha assim, Claudinha, como essa porta. Tá vendo essa porta? Sim. Era a porta daquela casa. Aí, quando eu cheguei na igreja, eles fazem as coisas, aí ela levantou. Aí, quando eu olhei pra dona Nadir, ela disse assim, olha, eu falei, Francisquinha, vai lá. Ô, Francisquinha. É. Vai lá, se toca, mostra pra sua segura, pra seus amigos e vai pra casa, dona bem-vinda. Ele falou, Claudinha, assim... Gente, a bem-vinda é a avó paterna da Ana Luiza. É. Olha, Cláudia, juro por Deus. Ela nunca mais falou nela, muito tempo que ela não fala. Ele, ele é assim meio controlado, porque ele muda, ele muda e vira. É. Por exemplo, se eu arrumar uma cadeira, ele pega a cadeira, abre, bota lá e bota no lugar. É. E eu fiquei sem graça. É. Mas qual o nome dos seus irmãos meninos? Tem o Tom. O Edson. O Edson, Edmilson, Hernandes e Hélio. O Hélio é uma criança de Vuda, porque ela só tem três meses. Gente, o Hélio foi um irmão da minha mãe que partiu bebê. É. Bebê mesmo, de menos de um ano. É. Ela tá lembrando disso. Foi uma criança que eu suspensava, que ia pra casa da... Bem-vinda. Olha, Cláudia. Ela tinha uma caixinha que tem... Tá vendo aquela caixinha que tá na porta? Sei. Ela disse assim... Senta aí, senão eu não consigo te filmar, senão... Ela disse assim... Senta bonitinha aí. Olha, era melhor ela dizendo pra mim. Ora, era pra mim, mas eu não posso... Ó, vão dando joinha, se inscrevendo no canal. Isso. Isso, né mãe? Vai dando joinha, se inscrevendo no canal. É. O canal da Francisquinha. Isso. Ele fez tudo isso, Cláudia. Não é, mamãe? É o canal da Francisquinha. É. Eu fiquei com o Cadô. Eu fiquei triste. Entra no nosso Instagram, o Bondo Alzheimer. Aí, quando ela... Preciso chegar a 10 mil. É. Quando ela subiu, eu disse assim... Valei-me, São Sebastião. Opa! Pra quê? Pra quê que pague uma carteira tão pequena pra mostrar pra gente ver quando elas são grandes? É. Olha, Cláudia. Eu fiquei tão sem graça. Porque eu não sabia. Olha como é que ela tá, Cláudia. O mamãe. Agora fala assim pras pessoas. Gente, eu vou parar por aqui porque eu vou buscar o meu bisneto na escola. Fala. É mesmo? Você quer que eu vá junto? Eu quero que você fale pras pessoas. Fala tchau, gente. Então, vamos. Então, vamos, né? É. Você vai comigo buscar o Tel? Vou. Porque ele é pequenininho ainda, não é? É, ele é muito pequenininho, né mãe? Sabe quantos anos ele tem? Não. Oito. Olha no meu dedo. Quatro. É. Quatro dedos. Quatro anos. A passarinha. É. Aí eu fiquei com aquela criança. Aí a gente vai buscar ele na escola, que ele não sabe vir sozinho, né? Não pode, não sabe não. A dona... É perigoso, não é perigoso? Não. Não, se ele vier sozinho, não é perigoso? É. A dona Irene, um dia desse, ela arrumou, Cláudia, uma escala, passeava assim ó, uma carta que ela transpiou, Cláudia, as passagens que estavam ali, tá vendo ali ó a carta? Sim, sim. Eu fiquei com medo e com acha. Eu digo, meu Deus, por que que eu fiz essas curas? Na casa não se bota põe. Meu pai não bota põe. Seu pai não bota põe, mamãe? A babá, a babá da dona Irene... Mãe babá é você, a Luísa te chama de babá. É. Mas ela disse... Por que que ela te chama de babá? Porque ela disse que eu era criança. É, né? É. Aí eu falei pra ela, não, meu pai não deixa eu entrar sozinha, não. Não, né, mamãe? Não. Foi, Cláudia, ele pirou. Gente, desculpa aí tudo balançando, eu tô pegando minha bolsa. Quando eu arrumei aquela... não tem uma mesa ali? Tem, tem. Aí, olha, Cláudia, aquela mesa foi pra mim um modelo. Porque, olha aqui, olha, olha aqui, olha. Porque eu tinha, Cláudia, tentura de Arthur, não é? É, agora vamos, né? É. Então dá tchau pras pessoas, assim, ó. Isso, tá? Faz assim, ó. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Estamos sem nada.